Música Jesus foi vendido, Jesus foi humilhado, Jesus foi morto, mas ressuscitou. E nessa noite Ele te diz, que a tua vida, a tua família, o teu ministério, não tem preço, porque Ele já pagou por mim e por ti. Amém? Levante a mão, pregue o Evangelho, adore ao Senhor, exalte a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Música Não há satisfação nem riquezas perna, sinto pernação, Senhor. Música 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 Uma cruz pesada levou meu redor, pra salvar um homem vivo. Música 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 Música